Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Será que nós nascemos já com data pra morrer? Será que existe aquela história de que chegou a hora daquela pessoa? Nós preparamos uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos ver. No decorrer da vida cotidiana, acontecimentos fora do controle. No trânsito, por exemplo, acidentes graves. Nestes casos, o destino seria fatal. Mas algo parece contrariar esta lógica. Neste acidente, uma grávida no nono mês de gestação capotou o veículo que dirigia. Apesar do susto, nada aconteceu com ela, nem com o bebê. Nesta outra situação, um homem cai de costas em um poço de 15 metros. A queda rendeu a ele apenas ferimentos leves. Algumas pessoas passam por experiências bem arriscadas e muitas ainda conseguem sair ilesas. A chegada a um local como este talvez seja motivo de temor de muitas pessoas. Mas todos têm uma dúvida em comum. Será que a permanência de cada indivíduo na Terra tem data prevista para terminar? A maioria das pessoas, principalmente religiosos, atribui o tempo da vida na Terra a forças sobrenaturais. E as opiniões se dividem. Não, não é destino não. É o dia mesmo. Tem de morrer mesmo. Porque tem gente que cai de prédio e não morre. Tem gente que cai de avião e não morre. Acho que já está escrito de olhar que se nasce. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Eu não acredito que a gente tenha um dia certo para morrer. Pode ser um destino, não sei. Na tentativa de responder esta inquietação humana, consultamos várias lideranças religiosas. Entre elas, um consenso. A longevidade na Terra depende de escolhas. O tempo de vida também não é um determinado por Deus. Deus estabelece aquele tempo de uma vida humana. Mas não é Deus que vai dizer assim, você vai morrer amanhã ou você vai morrer depois da manhã. Então tudo isso depende de cada um de nós. Existe o problema daquele que irresponsavelmente não cumpre os princípios básicos da sociedade, que é o respeito, a obediência, e ele pode sim sacrificar vidas inocentes. Basta ver os noticiários e aí vem aquela questão da pergunta, mas e aquela outra pessoa inocente? É uma fatalidade. Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio. Através dele nós vamos fazendo as nossas opções. E Deus também nos deu a nossa consciência como forma de nos... o sinal de alerta, de despertar para as coisas erradas que nós fazemos. Existe o que a gente chama de uma programação reencarnatória. Ou seja, cada vez que o Espírito retorna à vida no corpo físico, no mundo físico, cada nova reencarnação, existe um planejamento em que estará definido ali como será o tipo de vida que ele vai ter, a convivência, onde ele vai estar inserido, a família em que ele está inserido. Existe todo um planejamento e uma proximidade, mais ou menos, do tempo de vida que ele terá nessa nova reencarnação. Ainda de acordo com especialistas, mesmo não havendo um controle exato da existência de cada pessoa na Terra, uma coisa é certa. O respeito a regras da vida em sociedade e de boas escolhas podem ser o segredo para continuar vivo por muitos anos.